Boa tarde, Sabadão aqui. Como sempre eu faço um vídeo dos Thousand Trails, esses parques que eu vi, só para guardar de lembrança e também para mostrar para vocês como é que funciona uma estrutura de um parque de acampamento aqui. Eu estou aqui na sessão K, são 317 baias que estão aqui nesse camping, várias sessões, são alfabetizadas, A, B, C, D e coisa e tal. Tem uma área ali na frente que é para barracas, tem outras áreas também que é exclusiva para barracas. O padrão não é deixar uma barraca numa baiada que tem eletricidade, que são reservadas aí para automóveis, arvis, coisa e tal. Então, não sei por que deixaram, mas às vezes acontece. Então, aqui são 317 baias que tem aqui nesse resort do Thousand Trails, que aqui é Bend tracinho Sun River. Sun River é uma cidade que tem aqui mais próxima, onde que é tipo assim, eles chamam aqui da Palm Springs, aqui de Oregon, onde é que tem os ricos e famosos, tem muita área aqui bonita para pessoas esquiarem, é uma área um pouco mais alta, é 3.300 pés de altitude, então aqui durante o inverno sempre costuma nevar bastante. Essa estrutura tem ali na frente, tem a área para as pessoas colocarem barraca. Aqui a estrutura é água e energia, não tem mais nada, porque disseram que tentaram já colocar esgoto aqui, mas por causa do condado ou da cidade, não deixaram colocar. Então, ficou basicamente só água e energia. E são várias baias, hoje é sábado, falaram que estava cheio, não sei por que, mas está vazio ali, alguns vizinhos. Então, vamos sair aí para mostrar para vocês o resto da estrutura aqui desse Thousand Trails. Vou sair com a minha super bicicleta aqui, falaram que eu pareço um macaquinho de circo, andando nessa bicicleta, mas fazer o que? Elétrica, né? É muito popular essas bicicletas aqui, se eu tiver mais vou até mostrar para vocês, daí o pessoal vai parar de mexer o saco. São vários banheiros que tem espalhados por aqui, tem o banheiro masculino, feminino, tem chuveiro, aqui também tem internet que você pode conectar, mas tem que pagar, são essas torres que tem aqui, é R$ 5,95 por dia, ou pode pagar semanalmente, que é R$ 15 dólares, e também pode pagar mensalmente, que é R$ 36 dólares, uma coisa assim. As baias que estão mais próximas ao banheiro costumam ser reservadas aqui numa baia. Ali do lado costumam ser reservadas para pessoas deficientes, para ser conveniente para eles irem ao banheiro. E eu gosto de pegar as baias próximas ao banheiro, porque como eu tenho o tanque pequeno, e eu não quero ficar levando aquele tanquinho, que vocês já viram várias vezes aí, para jogar fora os dejetos. Daí toda hora que eu preciso vir no banheiro, é só atravessar aqui e já estou no banheiro. Então aqui se encontra trailer de praticamente todos os tamanhos, não tem discriminação. Algumas baias são próprias para trailers maiores, outras são pequenininhas. Daí dá para acomodar trailer pequeno. O parque praticamente completo é parecido com isso aqui, então não vou ficar muito tempo mostrando as baias, mas elas são praticamente iguais aqui em todos os lugares. E a estrutura mesmo, só água e eletricidade. E hoje é um sabadão e olha o silêncio. As aulas já começaram para algumas crianças, Então apesar de estar vendo muitas crianças aqui, não é tanta quanto eu estava vendo no mês passado. E está bem mais quieto, está vendo as baias já estão mais à disposição, porque quando você vem aqui durante julho, junho, está lotado. Olha o atarpod aí, irmãozinho do meu. Aqui também é outra área bem grande aqui, só reservada para barracas. Apesar daqui ser um clube particular, não é necessário que você seja sócio. Se você estiver passando aqui na frente e falar, Ah, que lugar legal, quero ficar aqui. Você pode ficar. Eu acho, cada um é um valor. Eu acho que estão cobrando em média, mais ou menos uns 60, 70 dólares a diária. Por isso que eu já falei várias vezes que é mais interessante comprar o plano anual, porque daí fica bem mais barato. Aqui como a região central é um pouco mais árida, se vocês estão acompanhando aí, dá para notar que as árvores são bem diferenciadas dos que a gente acha ali, das árvores que a gente tem ali na costa. Eu sempre estou viajando ali pela costa de Oregon, aqui mais central, mais seco. Então tem essas árvores aí mais pequenininhas. Como aqui não tem esgoto nas baias, tem duas áreas aqui para descarte. Então quando enche o seu tanque, você vem aqui e faz o descarte, ou quando está indo embora. O céu está claro, mas está tendo algumas queimadas aqui pela região. Por isso, nessa época que eles costumam proibir fazer fogueira, que é pena, né? Porque é gostoso estar acampando assim, fazer uma fogueirinha. Mas está proibido fazer churrasco, quando usa carvão, e também fazer fogueirinhas. E aqui é uma região vulcânica, não sei se deu para ver ali as pedras de vulcão. Tem bastante caminhadas que você pode fazer aqui ao meio da mata, e também serve para motorbike, ou bicicleta, né, de montanhas. Daí tem vários trajetos aqui, precisa olhar o mapa, senão a gente se perde. Mas é uma área bem grande, bem vasta aí, para quem gosta de andar de bicicleta no meio da floresta. Ela circula praticamente o campo inteiro. Está vendo que a estrada aqui do lado serve também para automóvel de manutenção. Agora até agora eu não vi nenhum bichinho aqui. Então para quem está fazendo aquela jornada, subindo para o Alasca, essa época aqui é ideal para vir nessa região, por causa do tempo, que é bem agradável. Até mais ou menos no meio de setembro, depois já começa a piorar. E como eu disse, aqui sendo uma região mais montanhosa, mais no centro de Oregon, tem muito lugar bacana para você conhecer, para você passear. Principalmente a parte vulcânica. Tem vários tubos de lava e coisas parecidas, que é muito legal conhecer. Também rios, lagos, por isso que tem essa região aqui, é muito procurada por aventureiros. Está aí dando dinheirinho para o Musk. Essa é a primeira que eu vejo aqui nesse camping, nas outras, está cheio. Opa, outro ar pod aí. E o bacana desse camping aqui, é que as áreas são bem dispersas uma da outra. Esse cara não pode fazer isso. Só se tiver... É, poder não pode. Levar uma bronca aí. Então, você tem o espaço bem separado, uma baia da outra. Então, você tem bastante privacidade. É pena que câmera não tem cheiro. Passei ali, vocês viram... Ai, cheiro ingostoso de churrasco. Vamos aqui em direção à parte de entretenimento aqui. Está vendo? Seguindo aquele que eu expliquei anteriormente, tem aí como lembrança, né? Um caminhãozinho aí dos militares. Tem esse lugar aqui que é gigantesco, onde é um ponto de encontro, onde você pode sentar lá dentro, descansar, ler. Vamos lá, para vocês conhecerem. Daí tem ali, tem o hot tub, está vendo ali a turma ali sentada. Daí tem a piscina. Daí tem essa outra piscina aqui, que foi... Está desativada, consertando. Não sei quando que vão terminar ela. Mas já dizem que já está uns dois anos parada. Vendo aqui a área em comum. Às vezes tem alguns eventos. Aqui tem também alguns tipos de entretenimento, como eles dão cartas para você jogar. Tem baralho, tem um piano ali. Então, na época que o tempo está chuvoso e feio, aqui é um bom lugar para se esconder. Mas sempre está vazio. Também costuma ter acesso ao Wi-Fi. Então, é um lugar legal aqui para se esconder se você tem uma barraca pequena. E daí também dá acesso à parte externa. Então, quando tem eventos, está vendo aquele monte de mesa ali. Daí eles montam e daí faz o evento. Seja lá o que for, pode ser um casamento, que você pode alugar para fazer casamento. Tem um pequeno rio aqui, que daí se junta outro maior ali na frente. As pessoas vêm aqui pescar. Também tem o mini-golf, a área de recreação nas crianças. Perguntando ali, a menina disse que a piscina é realmente aquecida. Estava em dúvidas. Aqui também tem um campo gigantesco aqui de disc-golf. Eu já expliquei e mostrei isso para vocês em outras vezes. Está cheio de marmotinha no chão ali, correndo ali. Não dá para ver, né? Porque elas correm bem baixo. Mas assim que vem alguém, elas correm para dentro do buraco delas. Mas está cheio. Daí tem a quadra de basquete. Tem ali a quadrinha de... Ah, esqueci o nome desse jogo. Lembrei. Se chama pico-ball. Bem popular aqui no Pacific Northwest e também na Califórnia. E aqui temos o mini-golf. É, o mini-golf. Você pega as bolinhas lá na entrada, pega os tacos de golfe e vem jogar aqui. E lá continua o disc-golf. Tem vários gols ali, espalhados aqui pelo parque. Daí tem acesso a esse rio aí. As pessoas que entram falam que a água é morna. Eu não sei se eu vou experimentar ainda. Mas dizem que é morna. Daí tem gente que vem aqui pescar também. Tem o Deschutes River, que é o maior. E esse aqui é chamado o Little Deschutes River. Saio aqui também. Se as pessoas quiserem acampar, pode ficar aqui também. É só avisar lá na frente. Porque daí podem pensar que é algum estranho que está aqui que não é para estar no parque. Tem ali um serviço particular de caiaque. Que leva as pessoas para fazerem rafting aí no rio. Ou paddleboard. Daí aqui é a entrada principal do parque. E aqui tem a estrutura ainda original da época lá da Segunda Guerra Mundial. Quando criaram esse campo. Então eu estava explicando que as coisas estão fechando mais cedo aqui. Porque ele só tem duas pessoas trabalhando. Obrigado. Então essa aqui é uma área de centro de recepção. Onde é que tem o vendedor ali no escritório ali mais para frente. Pode pegar água, pode pegar café. E pode descansar aqui. Mas ele falou que o problema agora é que eles têm só dois rangers. Ou duas pessoas trabalhando aqui. E por isso que está fechando certas coisas mais cedo. Porque não tem ninguém para trabalhar. E os thousand trails maiores. Tem um escritório aqui do vendedor. Se você for comprar algum plano. Ele costuma ficar aqui. As pessoas que trabalham aqui costumam ficar acampadas aqui. Tem um trailer maior. Então um dos sites ou das baias é deles. E o cara lá dando coisa aí para o coelho que não pode dar. E aqui tem uma lojinha. Vamos ver o que tem na lojinha. Na época que pode. Você pode comprar aqui madeira. Para fazer fogo. Você pode comprar gelo. Então aqui tem a lojinha onde você pode comprar sorvete. Pode comprar café. E tem várias outras porcarias. Que se você não tem. E não quer ir na cidade comprar. Que fica um pouco afastado. Você vem aqui e compra. E a loja é uma das poucas coisas que fica aberta até mais tarde. Remédios também. Bebidas. Você também pode alugar filmes. E aqui você pega as coisas. Se quiser jogar mini golf, basquete, frisbee. Pega tudo aqui. Aqui o country store. Então mantiveram a estrutura de antigamente. Para ficar nesse estilo meio que de faroeste. Então ali vende de tudo. E aqui as pedras vulcânicas. Eu estava falando que aqui está cheio de vulcão na redondeza. O banheiro. Até o banheiro aqui está nesse formato aqui de faroeste. Daí aqui também tem uma área para as crianças. Onde tem livros para fazer leitura. Mas tudo está fechando mais cedo. Por falta de staff. De pessoas para trabalhar. Incrível, né? Ali o tal Marshall, a cadeia. E muitos coelhinhos. E dá para ver aqui pela buracada. Cheio de coelho que mora por aqui. São bonitinhos. Não é para dar comida para eles. Mas tem gente que dá comida, né? Porque daí eles ficam acostumados com as pessoas. E daí eles vão lá nos sites, lá nas baias comer. Olha que bonitinho. Eles perdem medo das pessoas também, né? Você vai lá, pega um. E faz para a janta. E do jeito que esses bichos multiplicam, né? Mas olha aqui. A destruição que eles fazem aqui no chão. Aí toda hora chega no aventureiro. Só que às vezes eles estão fechados. Daí costuma ter uma caixa na frente. Onde você faz seu próprio check-in. Não tem baia demarcada. Tem os números, mas você escolhe qual você quiser. Como o rapaz entrou ali. A família. Daí eles escolhem qual querem. Se achar essa aqui melhor. Perto da estrada que faz mais barulho. Pode ficar aqui. Se quiser ficar no meio do mato. Pode ficar no meio do mato. A regra para muitos dos parques é ter. Às vezes no máximo nove pessoas. Então você pode vir com um trailer. Não pode ter dois automóveis. Mas passei em cima da cobra. Quase passei em cima da cobra. Mas alguém passou antes de mim. Essa cobra aqui é popular. Então essa aqui é o que a gente chama de garter snake. E está lá a abelha já se aproveitando. Não é venenosa. Mas a mordidinha dela dói. A maioria dos Thousand Trails tem essa área. Algumas menores. Outras menores. Mas que todas essas daqui. Todas essas daqui. É o que se chama overflow. Então se você chega aqui e está lotado. Eles te colocam aqui no overflow. Até abrir vagas. Você pode estar passando aí a noite. E falar. Puxa vida. Estou cansado. Você é membro do Thousand Trails. E daí você quer ficar em algum lugar aqui. Até achar lugar. Daí eles te colocam aqui. E não tem suporte nenhum. Não tem água. Não tem esgoto. Não tem luz. Não tem nada. Só para você ficar aqui pernoitando. Até abrir uma vaga para você. Se você não tem reserva. Aqui outra área aqui para fazer descarte. Aqui é uma área particular. Onde você pode comprar um chalé. Tem aqui também alguns trailers. Mais permanentes. Mas fica aqui junto com o Thousand Trails. Mas não é de acesso aos membros aqui do Thousand Trails. Ali está falando. Uma placa bem grande. Não é para acampar. Aqui tem também vários chalés. A média está mais ou menos 160, 170 dólares. Mesmo você sendo membro. Se você não tiver o privilégio de ficar em chalé. Você pode alugar. E é bem carinho, né? Quem tem os pacotes melhores. Os mais caros, que custa aí 17 mil dólares. Você tem direito a ficar em um desses chalés uma semana durante um ano. Americana aqui sempre patriota, né? Bandeira americana em tudo quanto é canto. Ah, essa baia aqui é comprada. Quando tem essa fita na frente. Delas são compradas. As pessoas podem morar aqui até um certo número de meses. Costuma ser acho que 210 dias. Porque não pode ficar aqui permanente o ano inteiro. Porque daí é considerado residência. Então tem que ficar pingando. Indo e voltando. E estamos de volta aqui. Esse foi o tour aqui no Thousand Trails de Bend. Estamos aqui de volta na nossa casinha. Para fazer uma jantinha. Tomar um banho. E descansar. E descansar.